De coisa vulga, de coisa rara Tô cansado, tô cansado Tô cansado, tô cansado Tô cansado Tô cansado de trabalhar Tô cansado de me ferrar A CIDADE NO BRASIL 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 I am a jungle man, I'm a clean man Don't preach jungle, don't preach jungle Desde os primórdios, até hoje em dia O homem da paz, o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem que a mãe, que a mãe, que a mãe Homem que mata Capitais do seu mar Homem que mata Capitais do seu mar Você! Música Orações e mentes Música Alguma coisa aconteceu, inevitável, acidente, recorre e ódio, separaram corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, estupidez e compreensão, mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz, paz, não existe perdão, eu não suporto mais, paz, violência e paixão, não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra é o erro, e você erra, você é o tal diferente, corações e mentes. Tanto já abenço a todas as mentes, corações e mentes. Música Você não tem cura, mas eu já não tenho forças pra reagir. É assim, eu não tenho cura, e você já não tem forças pra fugir da minha loucura. Música Corações e mentes, violência e paixão. Música Alguma coisa aconteceu, inevitável, acidente, recorre e ódio, separaram corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, estupidez e compreensão, mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz, paz, não existe perdão, eu não suporto mais, paz, violência e paixão, não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra é o erro, e você erra, você é o tal diferente, corações e mentes. Tanto já abenço a todas as mentes, corações e mentes. Música Você me tortura, mas eu já não tenho forças pra reagir. É assim, eu não tenho cura, e você já não tem forças pra fugir da minha loucura. Música Corações e mentes, violência e paixão. Corações e mentes, violência e paixão. O teu beijo é tão doce, o teu suor é tão saudável, o teu beijo é tão molhado, é tão saudável, o teu suor. O teu suor. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo. Corações e mentes, violência e paixão. 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 Estou ficando louco, estou pensando, estou ficando rouco, estou gritar Eu fumo, eu durmo, eu durmo, eu durmo, eu durmo Eu durmo, 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 eu durmo Se inscreva. 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 Estado, Se inscreva. 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 o que não é o que não pode ser quem é que pensa quem é que pensa É a cabeça, o coração, quem é que pedra? É questão de substância É questão de substância Sub-sub-sub-sub-sub-sub-stância Vamos lá, vamos receber